O Senhor é o meu pastor, e nada me faltarás. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Jesus, refrigera-me a alma, guia-me pelas feridas da justiça, por amor ao Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém.